Salve galera, beleza? O mano aqui, quem fala? Eu, Caixares, e no vídeo de hoje, pessoal, estou aqui trazendo, olha só, a nova update de mapa, galera, estou aqui no modo testing aí, eu espero estar postando esse vídeo ainda na mesma data que está sendo lançado aqui, galera, a gente está fornecendo alguns testes novos aqui, galera, está muito show esse novo bioma aqui, galera. O que é esse cara aqui que tenta me matar? Vai para lá, rapaz, vamos passar em cima dele aqui. Galera, olha só, reparem que nós temos inúmeras espécies e olha só quem está passando aqui entre nós, olha ali o Quetzal. Caraca, galera, já temos Quetzal aí sobrevoando, então a ilha está realmente incrível, pessoal, olha só ele ali, deixa eu sair de perto dessa cachoeira aqui, vamos estar indo ali perto dele, olha isso, galera, que coisa linda, mano. Caraca, galera, temos outras espécies de pássaros aí também sobrevoando essa região, olha o Quetzal ali, vem aqui, Quetzal. Caraca, galera, muito bacana, vou estar deixando vocês aí com este mapa lindo, galera, vou estar deixando aí rolando algumas partes aí do bioma, mas vocês vão ver várias vezes aí, galera, o Quetzal aqui sobrevoando sobre nós, galera. Tem alguma coisa aqui embaixo, olha isso! Caraca, galera, esse mapa aqui está muito lindo, galera, está muito bonito mesmo, olha ali o Quetzal. Eita nóis, galera, que show, pessoal, está muito bacana, estou bem ansioso para o lançamento oficial aí deste mapa aí, então nós teremos esses Quetzals sobrevoando aí. Eles não estarão fazendo nenhum tipo de ataque, estarão apenas sobrevoando aí, são apenas NPCs aí, né, que nós teremos aí disponíveis, juntamente com outras espécies de pássaros aqui também que estão rondando essa região aqui, galera. Está muito, olha só, vários pássaros aí, mano, muito bacana. Vamos estar explorando esse mapa aqui, então, galera. Espero que vocês desfrutem aí dessas lindas imagens desse jogo. Bora lá! Vamos 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 lá!